Olá meus amigos e amigas, boa tarde aposentados e pensionistas que já estão acessando as informações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo e NSS aqui no canal dos Aposentados do Instituto Nacional. Quero agradecer a presença de todos vocês amigos e amigas em mais uma live informativa. Estamos chegando aqui hoje trazendo as principais e as últimas notícias do projeto do 14º salário dos aposentados. Na verdade o deputado federal Ricardo Silva é quem vai contar aqui para vocês tudo o que está acontecendo. Essa informação acaba de sair, o relator do projeto, na verdade ex-relator do projeto no Congresso Nacional, veio a público em suas redes sociais atualizar você que é aposentado, você que é pensionista do INSS em relação ao projeto do 14º salário. Últimas informações você vai acompanhar agora com uma grande surpresa referente aos pagamentos do 14º, último andamento do projeto e você confere todas essas novidades agora. Antes de eu mostrar o vídeo do deputado para vocês, eu quero mandar um recado para o pessoal que acompanha a gente que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para contratar empréstimos consignados. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui desta live, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil. Não perca essa oportunidade, acesse o link. E agora sim vamos para as notícias, para a principal informação da semana, 14º salário, essa notícia que é de extrema importância para você que é beneficiário do INSS. Acompanhe com atenção uma live exclusiva do deputado federal Ricardo Silva, trazendo então essa novidade para aposentados e pensionistas. Uma surpresa aí, vamos ver se é boa ou se não é boa para você que é aposentado. Presta atenção e vamos conferir juntos agora essa informação. Oi pessoal, nós estamos ao vivo pelo Facebook agora. Eu faço essa live para passar a última atualização sobre o andamento do projeto que estabelece uma ajuda emergencial para aposentados e pensionistas durante a pandemia. Projeto que ficou denominado de 14º salário para aposentados e pensionistas. Aqui eu vou trazer uma informação que não é muito bacana, não é muito boa, mas também vou trazer uma boa perspectiva de futuro, um futuro breve. Vamos lá, primeiro, teve um andamento no projeto, projeto nós conseguimos após muita luta, após muita batalha, pautar para votação na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. Nós conseguimos as assinaturas para o requerimento de extra pauta, ou seja, apresentei o relatório, eu era o relator na Comissão de Constituição e Justiça e nós conseguimos pautar o projeto para essa próxima semana. Ocorre que, na sexta-feira agora, vocês podem acessar, isso está no portal Transparência, eu até ensino vocês como fazer isso, abram o Google, escreva PL 4367 barra 2020, PL 4367 barra 2020, vocês podem acompanhar o que eu estou falando aqui nessa live pelo próprio site da Câmara Federal. Nessa sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, ele deu um despacho, uma decisão, tirando o projeto de minha relatoria, tirando o projeto da CCJ que estava pronto para votação. Ele fez isso na última sexta-feira. E aí, o projeto que estava pronto para votação, votando na CCJ, ele seria aprovado e já ia para o Senado, ele redistribuiu para três ou quatro comissões e determinou a abertura de uma comissão especial. Tirando de nossas mãos a relatoria, a relatoria do projeto. Isso me deixou bastante abalado nas últimas horas, não por mim não, mas por aqueles que eu estou defendendo, pelos aposentados e pensionistas. Aí se você me perguntar, mas Ricardo Silva, por que é que há esse interesse contrário ao 14º? Porque na verdade, pessoal, esse foi o nome que se deu, é uma ajuda emergencial para aposentados e pensionistas. É justamente porque quem vai pagar a conta é muito poderoso. Nós colocamos, aliás, foi na Comissão de Finanças e Tributação, a fonte de custeio para pagar o 14º, que alguns grandes empresários, grandes grupos econômicos, como os bancos, que pagam menos impostos, pagariam mais impostos. A contribuição social líquida sobre o lucro dos bancos, que eles pagam menos, eles pagariam mais. Não sairia nem um centavo do governo. Então é um projeto constitucional com fonte de custeio apresentada. Não faz o menor sentido o governo ser contra isso, e o presidente da Câmara também ser contra isso. Porque, por mais que tente argumentar, ah, é um gasto de 50 bilhões, mas é um gasto que tem a fonte de custeio, que tem o dinheiro mostrando como é que vai pagar. Tanto que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Eu fiquei muito triste, muito triste, quero compartilhar com vocês, porque vocês que estão do meu lado aí, acompanhando essa batalha pelos aposentados e pensionistas, o gesto do presidente da Câmara de tirar de nossas mãos, de tirar da CCJ, que seria a última comissão, é um ato que não é usual, não é comum na Câmara. E aí eu tenho que falar pra vocês, infelizmente o 14º não terá como mais ser pago nesse ano. Não haverá mais tempo pra aprovação, nós estávamos correndo contra o tempo. Tenho que falar essa informação pra vocês, eu sempre tratei com muita verdade, olhando nos olhos de cada aposentado e pensionista, projeto, tramitou até aqui. Pra quem duvida, coloque no Google, PL 4367 barra 2020. Coloque, acompanhe pelo site do portal Transparência da própria Câmara Federal. Eu não vou desistir de lutar por vocês, não vou. Mas pra esse ano, com esse último andamento, que foi agora, nesse fim de semana, entrando para o fim de semana, um pedido feito pelo Partido Novo, tá? Partido Novo, um deputado federal chamado Thiago Mitrou. Ele fez o pedido pra tirar de nossas mãos, justamente pra que não fosse votado esse projeto. E o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, determinou que de fato isso acontecesse. Eu não tô aqui pra criticar ninguém, eu não tô aqui pra levantar o dedo contra ninguém. Eu não quero guerra com ninguém, eu quero paz para o aposentado, é isso. Eu quero que o aposentado tenha um pouco de sossego nesse Brasil que recebe tão pouco. E que na pandemia não recebeu nada, absolutamente nada. Zero, zero, zero. Por isso que eu faço a live em tom de desabafo pra vocês. Não haverá como ter pagamento de 14º salário nesse ano em razão do último andamento. A esperança foi até sexta. Seria votado nessa semana agora. Ia para o Senado o projeto. Com tempo pra aprovação. Mas, eles mataram pra esse ano. Mas não mataram o meu sonho. Não mataram o nosso sonho. Eles não mataram o sonho. Eu tô com 36 anos, eu assumi faz pouco tempo como deputado federal. Pra quem tá na Câmara Federal faz dois anos apenas. Até que nós conseguimos muita coisa, sabe? Muita coisa. O fim da prova de vida para o aposentado. A antecipação de 13º, que foi uma luta nossa desde o ano passado. Que o presidente acolheu. E não para por aí, não. A questão das perícias do INSS lutando pra que o aposentado não fique sofrendo. Aquela pessoa que tem o benefício cortado. O BPC. Que não tem sequer 13º salário, sabe? É muita injustiça. Eu tô com 36 anos. Não vou desistir de lutar de jeito nenhum. Eu sei que, às vezes, a gente vai se desiludir um pouco. Mas eu peço pra vocês que fiquem firmes comigo. Fiquem firmes pra gente seguir lutando juntos. Compartilhem essa live. Nós não vamos desistir de lutar pelas pessoas idosas desse nosso Brasil de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por mais que tentem afundar, castrar nossos sonhos. Tem interesse de banco aí, é claro. Que é quem ia pagar essa conta. Eu não vou desistir de lutar com vocês nunca. Nunca. E aí, eu quero trazer a boa perspectiva. Que nós estamos formando uma bancada dos aposentados e pensionistas na Câmara. Eu quero aqui ressaltar o trabalho do doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado de Minas Gerais. Do Felipe Brito, do Rio de Janeiro. Do Milton Dantunes, meu grande amigo. Do João, de todos. Deputado Antônio Furtado, também do Rio de Janeiro. Muitos deputados que abraçaram essa casa. O Pompeu de Matos, que é o autor do projeto também. Todos, 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 todos. Todos. Feito o desabafo. Bora pra frente. Bora sacudir a poeira. Nós temos muito pra lutar pelos aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Eu sigo com vocês. Na luta, não vou desistir. Tô com 36 anos. Eu vou seguir lutando por essa bandeira que eu acho muito bonita. Mas é verdade. Foi dita. A última movimentação foi nessa sexta-feira. Tava tudo pronto pra votar. Na CCJ, o décimo quarto. E eles mataram o projeto pra esse ano, tá? Pra esse ano não haverá mais tempo. Não tem como ter tempo mais pra votar esse ano. Pelo trâmite que eles criaram. Criou a comissão especial. Uma confusão na tramitação do projeto. Que seria votado, né? A semana, repito. Me bagou muito. Muito, muito, muito. Não é por mim. É por aqueles que estão aí assistindo e acompanhando. Mas eu não vou. Eu não vou desistir de lutar com vocês. Bora construir a bancada. Do aposentado na câmara, de quem nunca teve voz e agora tá tendo voz. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Sacudir a poeira. Não tá sendo fácil. Nem ontem, nem hoje pra mim. Mas bora lá. Bora pra luta. A gente não vai desistir nunca de vocês. E vamos firmes e juntos, tá bom? Quem entrou na live agora, pegue do começo. Que ela é necessária. A perspectiva de futuro é muito boa. É muito boa. Nós vamos, sim, mostrar que o aposentado, ele aprendeu a acompanhar, porque ele não tinha muito acesso às redes sociais. Hoje o aposentado está nas redes sociais. Hoje o aposentado é o mais leal que tem. Muitas pessoas falam, ah, não defende o aposentado porque não bota, tá com mais de 70 anos. Vão cair do cavalo. Porque a pessoa mais leal que tem é a pessoa idosa. Muitos se esquecem que tem paz, avós. Muitos se esquecem. Mas a gente não vai se esquecer, não, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Peguem do começo essa live que ela é necessária. Assistam aí, porque a verdade não é balde de água fria, não. É a verdade que a gente tem que falar com vocês todos. Pra esse ano não haverá 14º em razão dessa movimentação que teve no projeto. Ok? Mas eu não vou desistir do TAPO. Nós temos o ano que vem. Nós temos outras bandeiras. Nós temos mais defesa pra fazer dos aposentados e pensionistas, tá? Um abraço. Deus abençoe. Fica com Deus. Valeu, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.